E aí 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 Olha Olha isso Olha a Sem Fronteiras Como que tá, fio Olha isso Nossa, não vai focar, tio Vai gritar baixinho Olha isso, olha isso Sem Fronteiras, fio Sem Fronteiras, fio Olha como que é Afe Maria Cabeça, fio Pião de 15 metros Passa o estilete logo Tá aqui, ó Tá aceso ainda Tá, mano A gente que soltou aí A gente soltou? É o da onde? Rapaziada, tem que ver a tirada, rapaziada 15 metros Tem que ver a tirada, hein Show, show de bola Um balão bonito, hein, mano 15 metros de onzão Liberaram 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 o balão, ó Liberou, rapaziada Bora, bora Rapaziada, a gente tá perdido na mata Mas olha aqui Olha a tropa aí, ó É de São Paulo É de São Paulo, ô Aí, ó Turma do Papai, União de Maricá Tudo junto aí, ó São Paulo Inteiro Inteiro Na mata Inteiro Inteiro Não tem jeito Caju é nosso Vamos sair da mata aqui agora Se Deus quiser Ó Obrigado.